Olá gente, eu vou mostrar a evolução dos meus desenhos de ônibus Começando por esse, esse aqui desenho como ainda era Assim, era pequeno Alcumavam as pessoas E os ônibus, as rodas Esse aqui é o reflexo da luz Das lanternas Ó a cara desse sozinho Aqui o próximo desenho, ó Um de viagens aqui, vocês dizem que aqui é a água Anumeração de óleo, motorista, passageiro, meu Deus do céu Aqui, ó A evolução Como era antigamente Ónibus coletivo Tem mais o som da porta, não fica do outro lado Um meio vazio As rodas quase saindo fora do ônibus O sol e nuvens Aqui são os passageiros Os desenhos são mais ou menos de 2012 e alguns são de 2010 Em 2009 Quase 10 anos Aí que o motorista tá sozinho, não tem ninguém dentro desse ônibus E é de noite Os sanfona Os antiquados Chamaram antigamente de sanfona esses ônibus Os passageiros entrando e saindo O ônibus tá sendo lotado aqui Aqui, ó Aqui, ó O salário, meu irmão, que são geônibus O ônibus Um pouco, mais um pouco aqui da evolução Peraí Já começou a evolução, ó Tudo torto Assim, me parece que foi 2014, 2013 Aí Ficou bastante torto, na verdade Ficou indo pirar, ó Pelo mais vestido de ônibus que eu tinha aí Não sei o que aconteceu Aqui, ó A evolução Ah, não, esse aqui não Todo torto Mas foi esse mesmo Aí foi evoluindo, evoluindo, evoluindo Tudo antigo Ónibus O ônibus 0km Corre pela revista Ónibus 0km E aí foi evoluindo, evoluindo cada vez mais, muito mais. Mostrar agora o resto da evolução, começando com SK MLM1, para terminar aqui o motorista, olha a parte VIP que pegou o fogo com uma panela elétrica, para ver que já está um pouco mais evoluído, o carro e vitória, nunca mais desenhei um carro e vitória, aqui sobrou desse ônibus aqui, e gente maluca aqui, brincando com a música, ainda está pegando fogo, gente maluca, e aqui são entre 2015 e 2016. Pra ver que ainda não tinha o negócio de janela. O Caio buscar, o motorista ali. Aqui o povo, povo tonto que bota fogo em ônibus, não sei porque eles fazem isso. Isso aí foi a tarde de férias já, ele foi em, acho que foi em dezembro de 2015. Aqui eu vou buscar pegando fogo e agora eu venho para o Caio S21, que agora está bem evoluído. Aquele bem articulado, é o Caio S21 articulado. Atual de Mata Mata Amazônio. . . . .